Música Nós já estamos no outono e é uma bela época pra você fazer um tratamento facial. E aqui fica uma dica, Onodera Estética tem mais de 30 tratamentos faciais. Com certeza você vai encontrar aquele que mais se adequa a você e que você tá precisando. Ju, é bastante coisa, hein? Mais de 30? É, mais de 30 tratamentos, várias opções pra acne, rejuvenescimento, pra mancha. A gente tem de tudo, tem peeling, tem depilação definitiva, tem tratamento a laser. Uma dica muito completa, inclusive com uma equipe multidisciplinar pra muito bem te atender. E tem promoção no tratamento de rejuvenescimento. Isso, tem promoção, a gente tá com a microcorrente 10 sessões, tá? Tá com 20% de desconto, fica 3 de 210. 3 vezes de 210, o que mais? E o DMAI, 15 sessões de DMAI, tá com 20% de desconto, 6 de 200. Olha, ótimo preço, você vai adorar conhecer essa clínica, equipe nota 10 pra te atender. Augusto Estresser, JuVV, 572. Telefone, Ju. 3049-2444. É, Onodera Estética, só falta você.